Voltamos a apresentar Programa Multimídia Galera, eu sou João Mandeira Júnior do Forró Bota pra Moer Fique ligado no Programa Multimídia Que a gente tá aqui junto Com essa parceria maravilhosa entre Bota pra Moer E o Programa Multimídia, valeu! Fique ligado no Programa Multimídia 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 Fala, amigo, você me escorra no forró Fala, peguei, peguei, peguei Se apresenta a pista E essa porta se escorra Fala, cheguei, cheguei Minha galera começou Eu não me macho, nem me peço, me sigo, meu amor Vem, vem, vai, 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 vai Quem tá fora, quem tem, quem tá dentro, não sabe E a непroveite até xingar, não pode ter no bem, deseja Amor, libero, libero, 발� take E essa porta se escorra no favor Henriquei, peguei, cheguei Minha galera começou E essa porta se escorra no amor Vem, vem, vai, 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 vai Quem tá fora, quem tem, quem tá dentro, não sabe E a camisa até xingar, não pode ter no bem deseja O piso tá brilhado, nas orelhas de cerveja A mulher ainda teve a queia, não tinha causado E a gente tá comprando, a gente não Deixa, 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 deixa eu te ver A gente tá rolando, em vez do piso, em meu amor Foi dentro da piseira, vindo a balada de balas Vem lá fora, quem me cai, vem lá dentro, não sai mais Ei, o outro é o outro, o outro é o outro O outro é o outro, o outro é o outro O outro é o outro, o outro é o outro Dizem o outro, tem as mãos que formam peças Olha, meu grande sentimento, vem, 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 vem Você abre sua perna, não tá junto, saindo A gente não é doido Se vai fazer, vem, vem, vem Vamos lá no chão, tem que ir Vão se Dizem o outro, piso Foi dentro da piseira, vindo, burro Que nãonam no chão, houses Nãonam no chão Foi dentro da piseira Jornado, surera Jornado, surera O que é, o que é? Sala, sou, eu O partido me tem E ai, nove, vamos, sorera O que é? Só se vota... correction Varei morre, nonamar Ofarei Como é o outroS Oh nossa e a glória perde meus olhos, só cê de nós Oh nossa vida, morra de nós! Cristóvão! Aí com o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Cê não faz um coro em Paris Alô, Caris, quem é? Quem é? Sou eu, sou eu, o poder do que tinha por mim aí Vá ver vamos sair eu vou ver Só se fora fora, ele falou e não sabe Vem da Paz um min Ontem eu sou do viúdo Tu não morre pra você, só pode Capitão do centro de um tem Que acabam e a camara Sombra que sacou Enquanto ele acumular Dizendo o doméstico Nen' nao de reclamar Se sabe o som Que exame o gelo Acelera-no Bruna, Bruna, Bruna Vai com barato do copê Bruna, Bruna, Bruna Eu me senti na turma e acervei Olha o barato do robô Eu ensino o que acertou Amazô, Sérgio, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor Alguém, meu senhor, meu senhor, meu senhor Ei, peça, Sérgio, meu senhor Onde é o que é o meu senhor, meu senhor, meu senhor E a nossa história Alô, Alguém, minha? Sou eu, sou eu, o caras, do que ser o que é Olha o que é o meu senhor, meu senhor, meu senhor Olhe, 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 olhe Chegou o amigo, o meu senhor, meu senhor, meu senhor Eu sou jovem, meu senhor, meu senhor Eu nunca venho na mão, o meu senhor, meu senhor Eu não me lembro, eu não me lembro O meu senhor, meu senhor, meu senhor Desafam? E quando é o成ão do bônus do tubo Tomando lá de palo tem라고 Desafam? Pois é? Pois é? susp 1949 Aposte a cor do sacão e não dá stead com que, por você? Negando e estou abrindo Eita menina, você me ajuda só pra você E aqui o bota do meu bicho, o rei do nosso E vamos lá, vai lá, vai lá E eu vou lá, vem lá, vem lá Eu vou lá, vem lá, vem lá, vem lá E a perda de espanha, vem lá E isso é o meu bicho E eu vou lá, vem lá, vem lá Vai lá, vai lá, vai lá Amor, menina E a perda de espanha, vem lá E aí, eu vou lá, vai lá E aí, eu vou lá, vou lá Só tem fome, agora tem fome nos conf Rom É pelo mecominado que eu não admitio No mesmo dominguevo, é meu primeiro amigo Hoje te aderir, favor, se eu adorarei Su dê o demitido, é um erro da hora Minha dava que acaba, meu amor, meu amor E quando me aguardo os queimando Minha dava que acaba, meu amor, meu amor E se amizou o meu ser do meu amor Música Música Ah, se assustou aqui o bolo da mulher, seu porra! O bolo da mulher! Se abriga, essa bolo se estourou! Ai, meu Deus! Essa bolo se estourou, tá estourado, viu? Ai, tá maravilhoso, né? Ali você, eu também ganho aqui, bora pra moer no Juazeiro, e eu tô arranhando a estourar. 19 de abril, bora pra moer João Oliveira Jr. aviões no Corrolo de Saint-Denis, lá no Red, Texas! Ai, meu Deus! A maior que o Juazeiro Rocha já viu, com arregaçado no patrão. Olha aqui, o capitão tá me estrenando aqui no carro, tá bom? Por favor, fique aqui! Olha, eu quero saber se tem algum raparinho hoje aqui. Cadê o raparinho de mais alegre? Depois eu vou deixar cima. Quem vai aparecer um dia, nós estamos ouvindo assim, o que quer pegar o som a mão aí? Vamos ouvir o baterismo! Bora lembrar, João Oliveira! Esqueci da língua! Vamos ver se o povo sabe! Eu vou ver agora! Sou raparigê, o rei E agora? Sou raparigê, o rei A paz já puxou E agora? Oi! Vai caixa Tirando a roupa Oi! Oi! Sou a nossa de uma paliza O nosso sonho O equipador é seu esforço Olha o outro, só foi a dor Ele sempre foi a lenda Foi o primeiro lugar dele E na cor, vai caixona Calou, cortou o peito E com o cabarelo Qual era que eles danciam Papai era o rei Do rei raparigê, eu Só que ele se afogeu E seu reino, ele me deixou E eu, quem morri Sou do perreiro Onde é mais as cataprime Da cor, vai caixa Onde é mais as cataprime E eu, quem morri Sou raparigê, de baixa E eu, quem morri Sou raparigê, eu A paz já puxou E agora? Eu, quem morri Sou raparigê, eu E eu, quem morri Eu, quem morri Ele sempre foi a lenda Foi o primeiro lugar dele E na cor, vai caixona Ao portão, o peito E com o cabarelo E com o cabarelo E com o cabarelo E com o cabarelo Papai é o rei Do rei raparigê, eu Só que ele se afogeu